Amém irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, conforme já foi anunciado, segundo o reis, capítulo 4, no verso 8, que diz assim, sucedeu também um dia que indo a Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, e ela disse ao seu marido, eis que tenham observado que esse que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus, a palavra ela relata aqui a respeito do profeta Eliseu, que ele costumeiramente passava pela casa dessa mulher, que por certo o recebia muito bem, tratava muito bem, e todas as vezes que ele passava ali, por certo, deixava também uma palavra para ela, e isto chamou a atenção, ela começou a observar que aquele homem era um homem de Deus, e ela fala com o marido, a respeito disso, o texto mais abaixo, que ela faz para ele um quarto, onde coloca ali uma cadeira, uma cama, um candeeiro, e diz que olha, todas as vezes que ele vier, ele vai ficar ali, e isso agradou profundamente o profeta, de forma que ele chama a mulher, e diz assim, tem alguma coisa que eu possa dizer ao chefe dos exércitos, ou ao rei a seu respeito? meus irmãos, nós às vezes fôssemos indagados pelo Senhor, a respeito da nossa própria vida, e daquilo que nós precisamos, às vezes nós não sabemos nem o que dizer, nós não temos uma palavra de imediato, foge de nós, de repente, o entendimento daquilo que Deus pode fazer por nós, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa necessidade, as passagens de Eliseu por ali, não foi por acaso, Deus sempre está passando pelo tempo da nossa vida, e sempre está trazendo as novidades, as boas novas, a palavra que enche o coração, e a profecia ali foi o mais importante para ela, ela começou a observar que era um homem de Deus, por aquilo que era profético, que ele deixava sempre ali, e naquele dia, uma palavra foi colocada para ela, e ela guardou, ela fez o possível para guardar dentro daquilo que era, que era dela, ela não alugou o terreno, ela não comprou casa, ela não pediu casa vizinho, ela fez o quarto do profeta dentro do que era dela, passamos um quarto aqui, junto ao muro, é aqui no meu limite, naquilo que é meu, então a profecia, ela precisa ficar guardada dentro daquilo que é nosso, dentro das nossas limitações, na nossa própria vida, dentro do nosso coração, valorizar isso, todas as vezes que nós valorizamos a profecia, aquilo que vem da parte do Senhor, nós somos beneficiados, aquela mulher, ela não soube dizer o que ela precisava, ela não soube dizer o que podia dizer ao rei e ao chefe dos exércitos, mas a profecia chegou para ela, e a profecia para ela, naquele momento foi, no tempo certo, no tempo da vida, você abraçarás um filho, talvez nem esperasse por isso, ela fala ao profeta, meu senhor, não mintas a tua serva, mas a palavra, ela não vem como incerteza, ele confirma a palavra, no tempo certo, no tempo da vida, abraçarás um filho, e diz a palavra que ela concebeu o filho, no tempo determinado, conforme a profecia, a palavra para nós aqui hoje é, no tempo certo, as coisas vão acontecer, confie, confirma, guarda a palavra, guarda o profético, e a palavra vai se cumprir também na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos glorificar o teu nome, te bem dizer, pelas abenças, por essa abenço que o senhor tem nos dado, está sempre passando, senhor Deus, pelo tempo das nossas vidas, meu Deus, e trazendo para nós, aquilo que é, sempre, a novidade de vida, nós glorificamos o teu nome, porque desde o dia, que encontramos o senhor, meu Deus, tudo mudou, todo o nosso ser se transformou, nós te louvamos, agradecidos por essa benção, pelo sustento diário, por estarmos na tua presença, já nesta manhã, oramos agradecidos assim, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno pai, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, repouso sobre a vida da igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta do senhor Jesus, amém. E aí E aí